Asentimento 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 Discutir 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 Ocupar 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 Ilegalmente 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 Exagerar 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 Renderizar 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 Citar 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 Providenciar 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 Reforçar 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 Semblante 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 Assentimento Assentimento Discutir Discutir Ocupar Ocupar Ilegalmente Ilegalmente Exagerar Exagerar Renderizar Renderizar Citar Providenciar 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 Reforçar 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 Semblante 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 Afetar 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 Discurso 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 Esplêndido 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 Exótico 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 Prevista 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 Função 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 Assombrar 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 Diplomacia 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 Construtivo 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 Preciso 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 Afetar Afetar Discurso Discurso Esplêndido Esplêndido Exótico Exótico Provista Prevista Função 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 Assombrar Assombrar Diplomacia Diplomacia Construtivo 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 Preciso 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 Paciente 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 Comparecer 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 Adversidade 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 Pessimista 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 Atmosfera 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 Congelar 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 Tretar 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 Pressa 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 Atenção 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 Alma 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 Paciente Paciente Comparecer Comparecer Adversidade Adversidade Pessimista Pessimista Atmosfera Atmosfera Congelar Congelar Tretar 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 Alma, reduzir, 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 carreira, carreira. Descendência, 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 Adquirir, 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 Devastação, 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 Intrincado, 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 Algrar, 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 Conquistar, 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 Arado, 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 Reduzir, 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 Carreira, Carreira, Descendência, 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 Adquirir, Adquirir, Devastação, 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 Intrincado, Intrincado, Arado, 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 Arado Arado Encarnar 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 Personalidade 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 Entrada 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 Instalação 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 Banho 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 Fábrica 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 Relacionar 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 Imenso 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 Luto 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 pressão 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 encarnar encarnar personalidade personalidade entrada instalação instalação banho banho fábrica fábrica relacionar relacionar imenso imenso luto luto pressão pressão nervoso 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 bem sustido bem sustido bem sustido bem sustido bem sustido subtrair 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 Privar 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 Positivo 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 Manter 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 Instituição 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 Brilhante 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 Diminuir 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 Desgraça 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 Nervoso 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Subtrair 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 Privar 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 Positivo 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 Manter 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 Instituição 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 Brilhante 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 Diminuir 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 Desgraça Desgraça Dominar 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 Empregar 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 Sonolento 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 Acessível 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 Estabelecer 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 Enviar 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 Apertar 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 Miares de Miares de Miares de Miares de Jurar 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 Ocasião 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 Dominar Dominar Empregar Sonolento Sonolento Acessível Acessível Estabelecer Estabelecer Enviar Enviar Apertar Apertar Miares de 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 ABRIGO 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 ACONTECER 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 CONFIÁVEL 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 SATISFAÇÃO 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 Germe 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 Limite 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 Propor 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 Interação 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 Aparando 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 Voares 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 Abrigo Abrigo Acontecer Acontecer Confiável Confiável Satisfação Satisfação Germe Germe Limite Limite Propor Interação Interação Aparalho Aparalho Voar Voar Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ponto de Vista 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 Dente 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 Racional 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 Habitar 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 Limitar 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 Moderado 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 Adiante 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 Reforma 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 Peculiaridade 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 Ao longo Ao longo Ponto de vista Ponto de vista Dente Dente Racional Racional Habitar Habitar Limitar Limitar Moderado Moderado Aviante Aviante Reforma Reforma Peculiaridade Peculiaridade Senor Senor Algebra 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 Potencial 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 Cospiclo 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 Microscópio 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 preferível 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 evidência 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 equipar 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 habilitar 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 representar 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 Senior Senior Algebra Algebra Potencial Potencial Cospicuo Cospicuo Microscópio Microscópio Preferível Preferível Evidência Evidência Equipar Equipar Habilitar Habilitar Representar Representar Palha 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 Fritar 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 Superar 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 Joia Ingenaar Ingenaar Convite 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 Distrito 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 Frequentemente 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 Caçar 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 Digestão 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 Palha Palha Fritar Fritar Superar Superar Joia Joia Enganar Enganar Convite Convite Distrito Distrito Frequentemente Frequentemente Caçar Caçar Digestão Digestão Calças 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 Área 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 Suplicar 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 Felicitar 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 Divi-cas. 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 Placa. 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 Som. 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 Excelente. 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 Ao controle, ao controle, ao controle, ao controle, preparar, preparar, preparar. Preparar, calças, calças, área, 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 suplicar, suplicar, Felicitar, felicitar, Divicar, divicar, Placa, placa, Som, 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 excelente, excelente. Ao controle, ao controle, preparar, preparar, desconcertar, 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 desconcertar. Resultado 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 Excepcional 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 Perfissão Justo 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 Difundido 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 Concentrado 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 Público 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 Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Generoso 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 Desconcertar Desconcertar Resultado 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 Excepcional 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 Perfissão Perfissão Justo 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 Difundido 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 Concentrado 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 Ciência Reciporte Sineante 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 Produzir 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 Ofendir 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 Deslizar 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 Tintura 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 Relembrar 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 Miséria 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 Lazer 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 Competir 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 Culpa 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 Senhante Senhante Produzir Produzir Ofender 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 Deslizar Deslizar Tintura 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 Relembrar 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 Miséria 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 Lazer LASER COMPETIR COMPETIR CULPA CULPA EFEITO 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 PORTÃO 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 EXTINGUIR 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 INDEPENDENTE 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 RESOLVER 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 EXTENÇÃO 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 Calão 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 Silêncio 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 Estilo 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 Caná 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 Canal Efeito Efeito Portão Portão Extinguir Extinguir Independente Independente Resolver Resolver Extensão Extensão Calão Calão Silêncio Silêncio Estilo 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 Canal Canal Disciplina 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 Química 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 Analisar 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 Imitação 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 Morrer de fome 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 Instrução 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 Dissoluto 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 Identificar 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 Vlibrar 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 Cortante 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 Disciplina Disciplina Química Analisar Analisar Imitação Imitação Morrer de fome Morrer de fome Instrução Instrução Dissoluto Dissoluto Identificar Identificar Liberar Liberar Portanto Portanto Prata 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 Luva 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 Gratidão 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 Republica Immemorial 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 Trono 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 Especialmente 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 Animar 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 Associado 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 Muto 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 Prata Prata Luva Luva Gratidão 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 República República Imemorial 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 Trono 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 Especialmente 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 Animar Animar Associado 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 Muto 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 Desprezar 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 Imaginação 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 Procriar 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 Fluido 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 ORACUM 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 Geometry 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 Eras 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 prisão prisão intragir 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 desprezar desprezar imaginação imaginação procriar procriar fluido fluido oráculo oráculo geometria geometria iras iras informação informação prisão prisão intragir intragir botão 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 implemento 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 contraste 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 aplique 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 Esquecimento 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 Temperança 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 Consultar 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 Restringir 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 Entrevista 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 Providência 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 Botão Botão Implemento Implemento Contraste Contraste Aplique 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 Esquecimento Esquecimento Temperança Temperança Frank Entrevista Entrevista Providência Providência Isolar 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 Rezo 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 Nem 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 Paciência 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 Gerar 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 Navegação 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 Parlamento Acalmares 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 Empreendimento 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 Descanso 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 Isolar Isolar Rezo Rezo Nem Nem Paciência Paciência Gerar Gerar Navegação Navegação Parlamento Parlamento Acalmares Acalmares Empreendimento Empreendimento Descanso Descanso Oponente 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 Prejudicial 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 Obrigação 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 Traço 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 Oposto 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 Comum 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 Dúvida 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 Oficial Oficial Cooperação 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 O ponente O ponente Prejudicial Prejudicial Obrigação Obrigação Traço Traço O posto O posto Comum Comum Dúvida Dúvida Transição Transição Oficial Oficial Cooperação Cooperação Afiado 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 Pedido 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 Sinceridade 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 Armazenamento 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 Amor 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 Aperto 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 Estável Incluir 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 Tumulto 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 Drameturbo 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 Afiado Pedido Pedido Sinceridade Sinceridade Armazenamento Armazenamento Amor Amor Aperto Aperto Estável Estável Incluir Incluir Tumulto Tumulto Drameturbo Drameturbo Fornecem 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 Externo 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 Extinto 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 Imposto 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 Conciso 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 Inclinar 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 Caridade 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 Interromper 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 Dialeto 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 Conferência 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 Fornecem Fornecem Externo 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 Extinto Extinto Imposto Imposto Conciso 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 Inclinar 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 Caridade Caridade Interromper 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 Dialeto 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 Conferência 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 Confiança 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 Ridículo 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 Conciliado Conciliar, 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 conformar, 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 Pó 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 Escravidão 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 Sica 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 Embarcar 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 Merecer 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 De várias De várias De várias De várias Confiança Confiança Ridículo Ridículo Conciliar Conciliar Conformar Conformar Pó 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 Escravidão 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 Seca Seca Embarca 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 Merecer, merecer, de várias, de várias, argumento, argumento, argumento. Ampliar, 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 ampliar. corresponder vácuo vácuo ajustar ajustar contraditório 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 ostentar 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 misericórdia 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 Conclusão Contar com Contar com Contar com Contar com Argumento 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 Ampliar Ampliar Corresponder Corresponder Vácuo Vácuo Ajustar 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 Contraditório Contraditório Ostentar Ostentar Misericórdia Misericórdia Conclusão 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 Contar com Contar com Vantagem 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 Rapidez Inspecionar Inspecionar Expressão 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 Grau 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 Pedestre 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 Eficiência 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 Pessoa 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 Vantagem Vantagem Foto Foto Rapidez Rapidez Inspecionar Inspecionar Expressão Expressão Grau Grau Pedestre Pedestre Eficiência 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 Pessoa Pessoa Mexer Mexer Dividir Dividir Dividir. Dividir. Determinar. 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 Testil. 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 Exportar. 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 Miniatura. 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 Depender. 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 Apagar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Conveniente 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 Panorama 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 Dividir Dividir Determinar Determinar Textil Textil Exportar Exportar Miniatura Miniatura Depender 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 Apagar Apagar O suficiente O suficiente Coveniente 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 Panorama 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 Dobra 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 Terapia 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 Poucos 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 Escassez 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 Emancipar 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 Época Política 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 Vencimento 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 Retorta Retorta Luta 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 Dobra Dobra Terapia Terapia Poucos Poucos Escassez Escassez Emancipar 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 Época Época Política Política Vencimento Vencimento Retorta 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 Luta 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 Bem Latein Drina Feito Todos Bem Feito Todos Is Do you Di Direto, 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 de uma vez, de uma vez, de uma vez, de uma vez, frente. Frente, 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 fardo, 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 fardo. Proibir, proibir, proibir. Registro, registro, registro. Paz, 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 paz. Servir, servir. 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 Referir. 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 Bem feito, bem feito, direto, 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 de uma vez, de uma vez, frente. Frente. Fardo. Fardo. Fundo. 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 Servir, referir, referir, esforço, 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 esforço. Desistir, 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 passo largo, passo largo, passo largo. Passo largo. Melhorar. 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 Pontual. 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 Perságio. 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 Resgatar. 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 Quadro. Armação. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Trabalho. 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 Adotar. 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 Esforço. Esforço. Desistir. Desistir. Passo largo. Passo largo. Melhorar. Melhorar. Pontual. Peleza. Pontual. Colocular. Melhorar. Preságio. Resgatar. Ergatar. sted. Cadro. Armação. Quadro, armação, trabalho, trabalho, adotar, adotar, tortura, tortura, tortura. Frágil, 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 par, par. Par, par, accidente, 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 accidente. Tendir. 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 Abono. 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 Valor. 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 Pioneiro. 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 Aspeto. 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 Fundida 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 Tortura Tortura Frágil Par Par Acidente Acidente Tender Tender Abono Abono Valor Valor Pioneiro Pioneiro Aspeto Aspeto Fundida Fundida Surpreender 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 Evita 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 Expansão 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 Prolongar 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Complicado 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 Resivente 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 Física 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 Incurável 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 Cena 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 Surpreender Surpreender Evita Evita Expansão 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 Prolongar 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 Faculdade 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 Complicado 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 Resivente 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 Sena Escape 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 Perfurar 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 Cibonete 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 Sufrágio 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 Brisa 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 Movimento 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 Posteridade 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 Expandir 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 Certo 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 Nobrar 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 Escapo Escapo Perfurar Perfurar Cebonete Cebonete Sufrágio Sufrágio Brisa Brisa Movimento Movimento Posteridade Posteridade Expandir Expandir Certo 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 Dobrar 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 Negrau 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 Ameaça 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 Embaraçar 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 Igual 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 Modificar 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 Conceder 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 Importar Decepcionar 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 Estada 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 Primitivo 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 Negrau Negrau Ameaça Embaraçar Embaraçar Igual Modificar 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 Conceder Conceder Importar 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 Decepcionar 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 Estada 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 Primitivo Primitivo Pessoal 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 Reconhecer Abstrato 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 Pessageiro 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 Atrito 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 Antecessor 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 Nervo 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 Superfície 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Raro 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 Pessoal 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 Abstrato 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 Pessageiro Pessageiro Atrito 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 Superfície Em dobro Em dobro Raro Raro Responder 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 Acusar 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 Eletrónico 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 Tarefa 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 Esporão 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 Eleição Organização 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 Resumir 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 Especializar 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 Responder Responder Acusar Eutrónico Eutrónico Às vezes Às vezes Tarefa Tarefa Esporão Esporão Eleição Eleição Organização Organização Resumir Resumir Especializar Especializar Educação 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 Conhecer 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 Contribuir-se Capacete 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 Ditador 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 Escultura 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 Tato 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 Lacuna Lacuna Mis Mis Mes Mes Panela 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 Educação Educação Conhecer 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 Contribuir Contribuir Capacete Capacete Ditador 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 Escultura 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 Tato 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 Lacuna 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 Mês 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 Elu Eluquência Elo eloquência 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 Permissão 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 Constante 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 Gravidade 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Falta 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 Crepúsculo 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 Ruína Consolo 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 Eloquência Eloquência Perplexo Perplexo Permissão Permissão Constante Constante Gravidade Gravidade A filosofia A filosofia Falta Falta Crepúsculo 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 Ruína Ruína Consolo Consolo Adutivo 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 Acordado 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 Formidável 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 Refúgio 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 Symetria 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 Acelerar 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 Insistir 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 Folhagem 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 Praga 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 Adaptar 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 Adaptivo 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 Acordado Acordado Formidável 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 Refúgio 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 Symetria Symetria Acelerar Acelerar Insistir Ass Chat рабom Insistir 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 Folhagem Folhagem Fundação Praga Adaptar 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 Repetir 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 Tédio 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 Qualificar 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 Fundo 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 Colheita 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 Interpretar 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 Incômodo Justificar 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 Aparente 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 Biogum 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 Repetir Repetir Tédio Tédio Qualificar Qualificar Fundo 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 Colheita Colheita Interpretar 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 Incômodo 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 Justificar 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 Aparente Aparente Biogum 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 Nomear 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 Elvo 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 Selecionar, 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 fornecer. Fornecer, fornecer, fornecer. Resposta. 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 Quantidade. 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 Conversação. 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 Anunciar. 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 Mistura. Porcento. Porcento. Nomear. Nomear. Alvo. Alvo. Selecionar. Selecionar. Fornecer. Fornecer. Resposta. 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 Anunciar Mistura Mistura Compra 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 Sentido 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 Limpar 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 Flutuador 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 Reembolso 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 Desço acompanhar, 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 ignorar, ignorar, ignorar. Ficção, 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 ficção. Passar, 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 passar. Corredor, 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 corredor. Compra, compra, sentido, sentido, limpar, limpar, flutuador. Reembolso, reembolso. Acompanhar, acompanhar. Ignorar, ignorar, ignorar. Ficção, ficção. Passar, passar, corredor, corredor. Entusiasmo. 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 Metade, 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 metade. Decorados, decorados. 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 Transgressão Beira 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 Anexar 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 Estante 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 Entreter 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 Gramática 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 Falácia 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 Entusiasmo Entusiasmo Metade Metade Decorar Decorar Transgressão Transgressão Beira Beira Anexar Anexar Estante Estante Entreter Entreter Gramática Gramática Falácia Falácia Componente 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Dispositivo 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 Admiração 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 Cancer 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 Credito 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 Apetite 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 Exite 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 Desveneça 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 Realizar 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 Componente Componente Esboço, projeto Esboço, projeto Dispositivo Dispositivo Admiração Admiração Câncer Câncer Crédito Crédito Apetite Apetite Exite Exite Desveneça Desveneça Realizar Realizar Entregar 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 Antiguidade 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Elogio 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 Médio 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 Tepinha 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 Curar 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 Custumeiro 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 Absorver Absorver Entregar Entregar Antiguidade Antiguidade Ser bom para Ser bom para Elogio Elogio Médio Médio Tapinha Tapinha Curar Curar Costumeiro Costumeiro Gesto Gesto Absorver Absorver Vegetal 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 Maré 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 Assimilar 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 Zelo 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 Profundo 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 Recompensa 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 Acho 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 Queixa 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 Terra 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 Comportes 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 Vegetal Vegetal Maré Maré Assimilar Assimilar Zelo Zelo Profundo Profundo Recompensa Recompensa Acho 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 Queixa 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 Terra Terra Comportes Comportes Tenir 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Durante 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 Comunicar 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 Alimentação Alimentação Permanecer 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 Afinalmente 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 Experimentar 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 Traduzir 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 Hábito 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 Tenir Tenir A não ser que A não ser que Durante Durante Comunicar Comunicar Alimentação Alimentação Permanecer 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 Afinalmente Afinalmente Experimentar 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 Traduzir 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 Hábito 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 Cuspir-se 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 Significativo 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 Anarquia 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 Plástico 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 Popa 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 Congresso 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 Com certeza. Sátira. 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 Sátira Conceito 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 Derramar 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 Cuspir Cuspir Significativo Significativo Anarquia Anarquia Plástico Plástico Popa Popa Congresso Congresso Com certeza Com certeza Sátira Sátira Conceito 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 Derramar Derramar Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Difuso 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 Único 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 Nacionalidade 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 Carne 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 Impressão 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 Poluição 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 Embarcação 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 Carpinteiro 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 Irresistível 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 Hoje em dia Hoje em dia Difuso Difuso Único Único Nacionalidade Nacionalidade Carne Carne Impressão Impressão Poluição Poluição Embarcação Embarcação Carpinteiro Carpinteiro Irresistível 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 Proveja, proveja, proveja. Soldado, 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 soldado. Recusar, 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 fundição, fundição, fundição. Espero, 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 espero. Percero, percer, percer, percer. Calendário Atrai 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 Encontro A visão Adição Adição Proveja Proveja Soldado Soldado Recusar 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 Fundição 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 Espero 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 Onde Proveja Partido Afiloso Para Encontro Documento 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano Gerir 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 Herói 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 Malícia 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 Leolar 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 Velório 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 Trimestre 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 contra 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 reprovação 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 documento documento faça um plano faça um plano gerir gerir herói malícia malícia violar violar velório trimestre trimestre contra contra reprovação reprovação espécime 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 imitar 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 localização 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 infantil 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 felicidade 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 manuscrito 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 alegria 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 ansioso 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 esticam 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 grávida 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 espécime espécime imitar imitar localização localização infantil infantil felicidade felicidade manuscrito manuscrito alegria 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 ansioso ansioso esticam 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 grávida grávida amirente 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 Montence 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 Discípulo 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 Sério 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 Ambigo 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 Desear 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 Viciado 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 Vajular 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Saída 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 Almirante Almirante Montente 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 Discípulo Discípulo Sério Sério Ambíguo Ambíguo Passear Passear Viciado Viciado Bajular Bajular Assim sendo Assim sendo Saída Saída De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Produção 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 Catástrofe 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 Distinto 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 Enganação 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 Avançar 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 Oportunidade 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 Compaixão 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 Juramento 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 Escolher 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 De uma vez só De uma vez só Produção Produção Catástrofe 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 Distinto Distinto Enganação 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 Avançar 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 Oportunidade Oportunidade Compaixão Compaixão Juramento Juramento Escolher Escolher Delicado 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 Silencioso 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 Impressionante 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 Suspeito 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 Violência 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 Período 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 Segundo 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 Auxiliado 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 Parece 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 Adolescência 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 Delicado Delicado Silencioso Silencioso Impressionante Impressionante Suspeito Suspeito Violência Violência Período Período Segundo Segundo Auxiliar 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 Parece Parece Adolescência Adolescência Popularidade 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 Ilustrar 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 Acesso 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 Continente 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 A medida A medida A medida A medida Suave 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 Suborno 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 Transbordar 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 Pasto 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 Tímido 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 Popularidade Popularidade Ilustrar Ilustrar Acesso Acesso Continente Continente A medida A medida Suave Suave Soborno Soborno Transbordar Transbordar Pasto Pasto Tímido Tímido Intentares 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 Classificar 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 Arrogante 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 Cronograma 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 Cancelar 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Privado 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 Predizer 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 Reino 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 Facilmente 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 Intentar Intentar Classificar Classificar Arrogante Arrogante Cronograma Cronograma Cancelar 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Privado Privado Predizer 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 Reino 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 Facilmente 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 Dura 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 Investir 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 Alegre 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 Frase 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 Imperativo 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 Menção 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 Tirania 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 Espaço 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 Produtos 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 Veia 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 Dura Dura Investir Investir Alegre Alegre Frase Frase Imperativo Imperativo Menção Menção Tirania Tirania Espaço Espaço Produtos Produtos Veia Veia Lógica 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 Visão Visão Riqueza 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 Vizunhança 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 Sai 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 Etaque 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 Domínio 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 Murchar 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 Pista 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 Lógica Lógica Visão 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 Riqueza 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 Vizunhança 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 Sem 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 Ataque 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 Domínio 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 Murchar 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 Conformidade Conformidade Pista Pista Passatempo 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 Destrutivo 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 Criança 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 Escalar 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 Compactar-se 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 Declínio 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 Útil 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 Traição 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 Fluxo 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 Estimativa 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 Passatempo Passatempo Destrutivo 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 Criança 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 Escalar Escalar Compactar-se Compactar-se Declínio 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 Fluxo, estimativa, estimativa, todo, 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 trimativo, símbolo, assumir, 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 Assumir Definição 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 Empreender 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 Constituição 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 Grosseiro 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 Treinador 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 Acima 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 Serviço 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 Todo Todo Símbolo 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 Assumir 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 Definição Definição Empreender 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 Treinador Acima Acima Serviço Serviço Revolta 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 Grip 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 Ganho 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 Substância 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 Conspiração 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 Hipótese 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 E pode-se. E pode-se. Invadir. 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 Veículo. 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 Selene. 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 Proteger. 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 Revolta. Revolta. GRIP. GRIP. GANHO. GANHO. SUBSTÂNCIA. SUBSTÂNCIA. CONSPIRAÇÃO. CONSPIRAÇÃO. HIPÓTESE. HIPÓTESE. INVADIR. INVADIR. VEÍCULO. VEÍCULO. Selene Selene Proteger Proteger Relance 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 Responsável 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 Pecado 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 Refletir 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 Sul 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 Durável 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 Wats 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 Imigrante 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 Indignação 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 Especial 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 Relance Relance Responsável Responsável Pecado Pecado Refletir Refletir Sul Sul Durável Durável Vados Vados Imigrante Imigrante Indignação Indignação Especial Especial Fume 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 Tensão 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 Repreender 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 Patentes 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 Opinião 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 Vento 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 Obra-prima 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 Realização 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 Encantar 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 Trabalho Penoso Trabalho Penoso Trabalho Penoso Trabalho Penoso Filme 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 Tensão Tensão Repreender Repreender Patentes 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 Opinião 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 Vento 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 Obra-prima 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 Realização 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 Encantar Encantar Trabalho Penoso Trabalho Penoso Notório 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 Ocupação 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 Estima 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 Temporada 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 Deseneralização 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 Meia-noite 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 Ínfase 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 Esquisito 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 Graduado 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 Satellite 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 Notório 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 Ocupação Ocupação Estima Estima Temporada 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 Ínfase. Esquisito. Esquisito. Graduado. Graduado. Satélite. Satélite. Falar. 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 Herança. 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 Farinha. 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 Estes. 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 Condição. 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 Psicologia. 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 Economia. 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 Comportamento. 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 Comportamento Imediato 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 Lidar 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 Falar Falar Herança Herança Farinha Farinha Estes Estes Condição Condição Psicologia Psicologia Economia Economia Comportamento Comportamento Imediato Imediato Lidar 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 Temperamento 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 Procedimento 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 Scrutínio Scrutinio 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 Typica 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 Resmungar 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 Bussola 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 Explorar 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 Completo 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 Mudança 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 Oferta 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 Temperamento Temperamento Procedimento Procedimento Scrutinio 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 Típica 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 Resmungar Resmungar Bússola Bússola Explorar Explorar Completo Completo Mudança Oferta Oferta Maioria 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 Nubuloso 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 Palzinho Prender 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 Exposição 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 Lixo 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 Exigem 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 Conta 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 Adequado 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 Doutrina 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 Maioria Maioria Nebuloso Nubuloso Pauzinho Pauzinho Prender Prender Exposição Exposição Lixo Exigem Exigem Conta Conta Adequado 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 Doutrina Doutrina Humanidade 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 Estranho 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 Lamento 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 Admitem, 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 a floresta, a floresta, a floresta. A floresta, fenómeno, 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 fenó Gênio Gênio Prever 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 Travessura 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 Impulso 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 Humanidade Humanidade Estranho Estranho Lamento Lamento Admitem Admitem Floresta Floresta Fenómeno Fenómeno Gênio 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 Prever 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 Travessura 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 Impulso Impulso Fatores 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 Pergão 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 Planar 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 Envergonhado 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 Gileira 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 Chaminhei 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 Fumaça 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 Em vez de 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 Irritar 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 Fator Fator Pergão 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 Planar Planar Envergonhado 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 Gileira 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 Chaminhei 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 Fumaça 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 Em vez de Em vez de Em vez de Irritar 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 Valioso 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 Transformar 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 Meio Ambiente Negligência Negligência Quase 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 Princípio 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 Empresa 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 Significado 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 Proprio 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 Circular 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 Genuíno 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 Transformar Transformar Meio ambiente Meio ambiente Negligência Negligência Quase Quase Princípio Princípio Empresa Empresa Significado Significado Próprio Próprio Circular Circular Genuíno Genuíno Informar 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 Atributo 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 Situação 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 Compensar 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 Orrôr 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 Excesso 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 Máxima 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 Angústia 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 Denso 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Informar Informar Atributo Atributo Situação Situação Compensar Compensar Horror Horror Excesso Excesso Máxima Máxima Angústia Angústia Denso Denso Com licença Com licença Com licença Postergar 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 Descrever 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 Custo 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 Enfrentar 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 Proporção 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 Restaurar 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 Soletrar 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 Mastigás 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 Passado 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 Postergar Postergar Descrever Descrever Custo Custo Defesa 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 Enfrentar 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 Proporção Proporção Restaurar 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 Passado Padronizar 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 Religioso 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 Emergência 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 Guarda 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 Infinito 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 Satisfazer 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 Campanha 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 Atingir 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 Distribuir Distribuir-se 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 Recomendar 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 Emergência Guarda Guarda Infinito Infinito Satisfazer Satisfazer Campanha 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 Atingir Atingir Distribuir-se Distribuir-se Recomendar Recomendar Concurso 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 Desilusão 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 Mobília 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 Intável Reputação 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 Piedade 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 Converter 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 Enigma 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 Depressivo 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 Crueldade 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 Concurso Concurso Desilusão 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 Mobília 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 Notável 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 Reputação 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 Piedade 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 Converter 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 Enigma 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 Depressivo 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 Crueldade 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 Reinado 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 Grama 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 Harmonia 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 Camada 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 cuivradia chão chão melancólico 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 perdão 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 repouso 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 penetrar 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 Reinado Reinado Grama Grama Harmonia Harmonia Camada Camada Cuvradia Cuvradia Chão Chão Melencólico Melencólico Perdão Perdão Repouso Repouso Penetrar Penetrar Recorrer 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 Vestígio 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 Abandonar 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 Benefício Sintoma 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 Vidro 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 Ceremonia 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 Atlético 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 Opor 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 Recorrer Recorrer Vestígio Vestígio Abandonar 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 Bilhete Bilhete Benefício 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 Sintoma 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 Vidro Vidro Ceremonia 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 Atlético 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 Opor Opor Estádio 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 pulso 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 o comunismo o comunismo o comunismo o comunismo obscurecer 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 chegada 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 consequência 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 Conduta 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 Saum 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 sensível 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 estádio Estádio Avarento Avarento Pulso Pulso O comunismo O comunismo Obscurecer Chegada Chegada Consequência Consequência Conduta Conduta São São Sensível 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 Indispensável 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 Verômetro 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 Ministro 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 Vingança 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Alterar 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 Decreto 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 Levantar 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 Inimigo 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 Indispensável Indispensável Darómetro Darómetro Ministro Ministro Vingança 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Faz de conta Faz de conta Alterar 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 Decreto 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 Levantar 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 Inimigo 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 Inteira 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 Perspetiva 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 Começar 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 Especialista 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 Puro 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 Tropeçar 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 Horrível 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 Possível 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 Despesas 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 Amizade 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 Inteira 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 Perspetiva Perspetiva Começar Começar Especialista 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 Puro Especialista 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 horrível possível possível despesas despesas amizade amizade capacidade 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 distante 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 Preservar 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 Nativo 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 Orbit 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 Vergonha 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 Descanse 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 Incapacidade 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 Detalhe 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 Telscópio 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 Capacidade Capacidade Distante Distante Preservar Preservar Nativo Nativo Orbita Orbita Vergonha Vergonha Descanso Descanso Incapacidade Incapacidade Detalhe Detalhe Telescópio Telescópio Limora 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 Nutris 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 Temperatura 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 Dor 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 Minucioso 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 Testemunho 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 Dívida 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 Casar 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 Estutísticas 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 Direção 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 Limora Limora Nutrir Nutrir Temperatura 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 Dor Dor Minucioso Minucioso Testemunho 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 Dívida 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 Casar Casar Estutísticas 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 Direção 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 Campeão 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 Aceita 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 Desculpa 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 Continuar 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 Elementar 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 Suicidio 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 Teimoso Problema 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 Estatura 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 Campeão Campeão Aceita Aceita Desculpa Desculpa Continuar Continuar Elementar Elementar Suicídio Suicídio Teimoso Teimoso Problema Estatura 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 Económico Económico Considerar 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 Renda 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 Acalentar 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 Dinheiro 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 Ignorância 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 Higiene 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 Inspirar 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 Estreir 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 Forrecer 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 Aviação 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 Considerar Considerar Renda Renda Acalentar Acalentar Dinheiro Dinheiro Ignorância Ignorância Higiene Inspirar 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 Extrair 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 Florescer 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 Aviação Aviação Meditar Ex dec whittle Meditar 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 Propriedade Aprovar 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 Imaginarium 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 Maravilha 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 Prejuízo 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 Aplauso 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 Tormento 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 Guerra 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 Comparar 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 Meditares Meditares Propriedade Propriedade Aprovar 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 Imaginarium Imaginarium Maravilha 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 Tormento Guerra Guerra Comparar Comparar Garantia 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 Alivio 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 Total 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 Recuperar 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 Pausa 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 Recurso 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 Missão 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 Ponte 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 Majestade 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 Confundir 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 Garantia Garantia Alívio Alívio Total Total Recuperar Recuperar Pausa Recurso 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 Missão Missão Ponte 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 Majestade Majestade Confundir 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 Receber 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 Contato Fantasma 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 Necessário 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 Mercadoria 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 Carimbo 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 Tumulo Tumulo Método Método Termômetro 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 Experiência 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 Receber Receber Contato Contato Fantasma Fantasma Necessário Necessário Mercadoria Mercadoria Carimbo Carimbo Tumulo Tumulo Método Método Termômetro Termômetro Experiência Experiência Antipatia 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 Modesto 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 Equador 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 Significar 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 Comércio 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 Estado 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 Preencha 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 Sincer 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 Infância 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 Biologia 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 Antipatia Antipatia Modesto 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 Equador Equador Significar Significar Comércio 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 Infância Biologia Biologia Obstáculo 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 Curva 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 Persistir 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 Consciente 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 Doação 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 Adoração 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 Reciclar 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 Orgulhoso 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Procurar 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 Obstáculo Obstáculo Curva Curva Persistir Persistir Consciente Consciente Doação Doação Adoração Adoração Reciclar Reciclar Orgulhoso Orgulhoso Com um ouro Com um ouro Procurar Procurar Substituir 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 Inseto 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 bagtela 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 diâmetro 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 a figura a figura a figura a figura orientação 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 ferida aconselhar 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 eutricidade 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 dieta 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 substituir substituir inseto inseto bagatela bagatela biâmetro biâmetro figura orientação 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 ferida ferida aconselhar 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 eutricidade 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 Decair Envolver Envolver Recibo Recibo Resistir 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 Seguro 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 Lembrar 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 Já 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 Derrera 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 Fama Fama Tregua 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 Decair Decair Envolver Envolver Recibo Recibo Resistir Resistir Seguro Seguro Lembrar Lembrar Já Já Derreira 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 Fama Fama Trégua Trégua Uso 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 Futuro 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 Amordagem Abordagem 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 Suspender 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 Enfeite 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 Apropriado 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 Cimeira 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 Tentativas 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 Bilhão 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 Galeria 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 Usó Usó Futuro 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 Abordagem 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 Suspender 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 Enfeite 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 Apropriado 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 Cimeira Cimeira Tentativas 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 Ent Dak� Bilhão Bilhão Galeria Galeria Chorar 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 Convencer 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 Diligente 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 Cobertura 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 Salário 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 Febre 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 Incidente 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 Categoria 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 Drenar 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 Alcanço 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 Chorar Chorar Convencer Convencer Diligente Cobertura Cobertura Salário Salário Febre Febre Incidente 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 Categoria Categoria Drenar Drenar Alcance 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 Criativo 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 Estrangeiro 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 Conveniência 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 Estéreo 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 Alternativa 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 Expor 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 Garagem 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 Perseguir 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Consumir 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 Criativo Criativo Estrangeiro Conveniência Conveniência Estéril Estéril Alternativa Alternativa Expor Expor Garagem Garagem Perseguir Perseguir Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Consumir 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 Raio 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 Idiota 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 Absoluto Bruto 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 Estrutura 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 Estronomia 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 Viver 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 Trair 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 Decidir 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 Concessão, raio, raio, idiota, idiota, absoluto, absoluto, Bruto, Bruto, Estrutura, Estrutura, Astronomia, Astronomia, Viver, Viver, Trair, Trair, Decidir, Decidir, Concessão, Concessão, Análise, 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 Rotina, 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 Frosch, 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 Queimar, 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 Ponte, 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 Atitude, 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 Transferir, 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 Se aposentar, Se aposentar, Se aposentar, Se aposentar, Vívidor, 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 Vívid Vívido. Trazer. 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 Análise. Análise. Rotina. Rotina. Froch. Froch. Queimar. Queimar. Ponto. Ponto. Atitude. Atitude. Transferir. Transferir. Se aposentar. Se aposentar. Vívido. Vívido. Trazer. Trazer. Temporário. 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 Ocorrer. 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 Lixo. 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 Construir. 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 Excelente. 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 Superado. 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 Separado Mérito 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 Finança 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 Fascinar 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 Lançamento Lanciamento 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 Temporário Temporário Ocorrer Ocorrer Lixo 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 Construir 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 Excelente Excelente Separado 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 Mérito Mérito Finança Finança Fascinar 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 Landsamento Lançamento Lançamento Persuadir 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 Distância 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 Arrepender 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 Memória 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 Permitir 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 Exatamente 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 Pano 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 Tor 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 Previsão 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 DURIDO-me DURIDO-me Persuadir Persuadir DISTÂNCIA DISTÂNCIA ARREPENDER MEMÓRIA MEMÓRIA PERMITIR PERMITIR EXATAMENTE EXATAMENTE PANO PANO TOR TOR PREVISÃO DURIDO-me 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 PORSEGUIR 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 ANSIAR 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 DANIFICAR 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 UNIÃO 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 Deficiente 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 Desaparecer 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 Tremeres 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 Iradeiro 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 Piorate Piorate Prosseguir Prosseguir Ansear Ansear Empurrar Empurrar Danificar Danificar União União Deficiente 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 Desaparecer Desaparecer Tremeres 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 Herdeiro Iradeiro Varear 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 Epidemia Credo 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 Dificuldade 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 Risco 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 Prémio 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 Alfabetizado 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 Largo-me Obedecer 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 Colar 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 Variar Variar Epidemia Epidemia Credo Credo Dificuldade Dificuldade Risco Risco Premium 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 Alfabetizado Alfabetizado Largo Largo Obedecer 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 Feche Doler Identidade 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 Científico 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 Abandono 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 Obstinado 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 Tosse 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 Combinar 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 Pergar 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 Proporcionar 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 Ameaçadas de extinção. Ameaçadas de extinção. Verificar. 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 Identidade. Identidade. Científico. Científico. Abandono. Abandono. Obstinado. Obstinado. Tosse. Tosse. Combinar. Combinar. Pregar. Pregar. Proporcionar. Proporcionar. Ameaçadas de extinção. Ameaçadas de extinção. Verificar. Verificar. Torcer. 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 Investigar. 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 Padrão. 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 Essencial. 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 Absurdo. 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 Segurança. 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 Anterior. 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 Anterior Supremo 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 Secretário 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 Esconder 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 Torcer Investigar Investigar Padrão Padrão Essencial Essencial Absurdo Absurdo Segurança Segurança Anterior Anterior Supremo Supremo Secretário 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 Esconder 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 Rapidamente 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 Respirar 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 Principalmente 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 Afirmação Afirmação Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Teatro 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 Perceber 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 Sensato 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 Estágio 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 Soburiado 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 Rapidamente 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 Respirar Respirar Principalmente Principalmente Afirmação 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 Conto-me a mentira Conto-me a mentira Teatro 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 Perceber 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 Sensato 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 Estágio Estágio Suborear Suborear Assistente 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 Ativo 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 Ir das Ir das Ir das Ir das Contenda 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 Conter 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 Examinar 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 Tesouro 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 Solução 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 Bem-estar 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 Assistente Assistente Ativo Ativo Herdar Herdar Contenda Contenda Cometer Cometer Examinar Examinar Tesouro Tesouro Solução Solução Publicar 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 Bem-estar Bem-estar Garantir 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 Oceano 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 Desenvolve 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 Renome 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 Conservador 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 Expedição 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 Esvaziar 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 Aristocracia 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 Subúrbio 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 Reunir 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 Garantir Garantir Oceano Oceano Desenvolve Desenvolve Renome Renome Conservador Conservador Expedição Expedição Esvaziar Esvaziar Aristocracia Aristocracia Subúrbio 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 Reunir 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 Selvagem 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 Fresco 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 Desespero Desespero Dispensar Gastar 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 Extremo 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 Pesquisa 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 Barganha 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 Utilitário 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 Declarar 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 Selvagem 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 Fresco Fresco Desespero 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 Dispensar Dispensar Gastar 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 Extremo 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 Pesquisa 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 Barganha Barganha Utilitário 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 Declarar Declarar Hospitalidade 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 exercício 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 diário 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 concelho 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 pobreza 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 colocar 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 plena 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 descobrir 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 coordenar 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 definhar hospitalidade hospitalidade exercício exercício diário diário concelho concelho pobreza pobreza colocar colocar pena pena descobrir descobrir codenar definhar 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 Desaporte 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 Utilizar 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 Ganhar 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 Discussão 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 Ética 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 Saúde 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 Substitute 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 Rigoroso 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 Promover 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 Orador 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 Desaporte Desaporte Utilizar Utilizar Ganhar Ganhar Discussão Discussão Ética Ética Saúde Saúde Substitute Substitute Rigoroso 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 Promover 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 Orador Orador Legislação 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 Tendência 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 Subir 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 Universidade 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 Descer 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 Atrezar Atrezar Para Atrezar Para Atrezar Para Fanha 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 Falha Casamento 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 Testemunha 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 Cumprimento 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 Legislação Legislação Tendência Tendência Subir Subir Universidade Universidade Descer 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 Atrasar Para Atrasar Para Falha Falha Casamento 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 Testemunha 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 Cumprimento 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 G Descer 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 Disfarce, disfarce, proposição, 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 em breve, em breve. Em breve. Sólo e dou. Sólo e dou. Sólo e dou. Sólo e dou. Receita. 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 Em geral. Em geral. Em geral. Em geral. Triunfou. 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 Provar. 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 Identificação. 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 Voto. Voto. Disfarce. Disfarce. Proposição. Proposição. Em breve. Em breve. Sólo e dou. Sólo e dou. Receita. Receita. Em geral. Em geral. Triunfou. Triunfou. Provar. Provar. Identificação. 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 Proposta. 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 Presente. 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 Importam. 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 Destino. 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 Dobrado. 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 Raramente. 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 Laço. 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 Acusação. 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 Fonte 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 Pavor 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 Proposta Proposta Presente Presente Importam Importam Destino Debrado Debrado Raramente Laço Laço Acusação Acusação Fonte 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 Indústria Sermão 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 Geladeira 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 Prospectar 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 Traidor 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 Ligação 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 Aproveitar 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 Comunidade Autor 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 Profecia 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 Indústria Indústria Sermão Sermão Geladeira Geladeira Prospectar Prospectar Traidor Traidor Ligação Ligação Aproveitar 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 Comunidade Comunidade Autor Autor Profecia Profecia Combustível 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 Remédio 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 Erro 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 Alarme 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 Maduro 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 Exigir 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 Derivar 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 Fundação 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 Incrível 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 Característica 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 Combustível Combustível Remédio 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 Erro Erro Alarme Alarme Maduro 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 Exigir 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 Derivar Derivar Fundação Fundação Incrível 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 Característica Característica Paixão 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 Arquitetura 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 Versículo 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 Feminino 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 Desemprego 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 Inspiração 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 Elegia 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 Astronauta 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 Incentivar 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 Território 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 Paixão Paixão Arquitetura Arquitetura Versículo Versículo Feminino Feminino Desemprego Desemprego Inspiração 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 Elegia 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 Astronauta Astronauta Incentivar 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 Território território contágio 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 suportar 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 agricultura 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 criatura 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 negativo 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 estátua 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 destruir 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 Certificar-se PQE do quê? Franco Contágio Suportar Agricultura Criatura Criatura Negativo Negativo Estátua Estátua Destruir Destruir Certificar-se PQE Certificar-se PQE Do quê? Do quê? Franco Franco Defeito 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 Participar 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 Apreciar 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 Evitar 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 Prefácio 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 Retorna 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 Deserto 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 Clutar 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 Calcular 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Defeito 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 Participar Participar Apreciar 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 Evitar Evitar Prefácio Prefácio Retorna 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 Deserto 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 Clutar 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 Calcular 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Propósito Choque 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 Antiguidade 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 Nu 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 Estufa 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 Transparente 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 Analogia 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 Afirmar 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 Compartilhar 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 Propósito. Choque. Choque. Antiguidade. Antiguidade. Nu. Nu. Estufa. Estufa. Especular. Especular. Transparente. Transparente. Analogia. Analogia. Afirmar. Afirmar. Compartilhar. Compartilhar. Sobre. 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 Solitário. 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 Fiel. 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 Partida. 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 Persuíri. 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 Distinguir. 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 Planeta. 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 Excluir. Escluir. Excluir. Excluir. Colaborar. 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 Prado 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 Sobre Sobre Solitário Solitário Fiel Fiel Partida Partida Pessoir Pessoir Distinguir Distinguir Planeta Planeta Excluir Excluir Colaborar Colaborar Prado Prado Perigo Prigo 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 Pec 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 Intenso Intenso Elemento 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 Perito Em Pec Pec O Pen Co Colónia Vítima 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 Atrás 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 Contemplar 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 Declaração 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 Perigo Perigo Pacote 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 Intenso Intenso Elemento Elemento Operação 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 Colónia 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 Vítima Vítima Atrás 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 Contemplar 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 Declaração Declaração Contagem 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 Fogo 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 Operar 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 Picante 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 Verso 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 Sutil 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 Torção 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 Idêntico 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 Delights 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 Conter Conter Contagem 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 Fogo 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 Operar 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 Teams Cor redes Servir Perder Perder Sútil Sútil Torção Torção Idêntico Idêntico Delayed Órgão 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 Conhecimento 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 Aceitar 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Sugerir 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 Metrópole 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 Aumentar 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 Altura 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 Tragédia 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 Física 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 Órgão Órgão Conhecimento Conhecimento Aceitar Aceitar Lidar com Lidar com Sugerir Sugerir Metrópole Aumentar Aumentar Altura Altura Tragédia Tragédia Física Física Censura 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 Casamento 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 Implicar 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 Espetáculo 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 Física Censura Física Grav Grav Grave Grave Grato 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 Aluguel 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 Cunitaz 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 Coragem Censura. Censura. Casamento. Casamento. Implicar. Implicar. Espetáculo. Espetáculo. Fé. Fé. Grave. Grave. Grato. Grato. Aluguel. Aluguel. Cunitagem. Cunitagem. Coragem. Coragem. Predaria. 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 Sofra. 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 Sistema. 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 Explicar. 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 Indicar. 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 Aniversário. 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 Dignidade. 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 Dignidade Final 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 Cercar 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 Concreto 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 Pregaria Predaria Sofra Sofra Sistema Sistema Explicar 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 Indicar Indicar Aniversário Aniversário Dignidade 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 Final Final Nacional Cercar 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 Concreto 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 Transporte 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 Devernaio 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 Sofá sofá compreender 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 insulto 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 maravilhoso 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 desordem 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 despertar 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 Perturbar Transporte Devenaio Sofá Compreender Compreender Insulto Insulto Maravilhoso Maravilhoso Desordem Desordem Despertar Despertar Tonte Tonte Perturbar Perturbar Capaz 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 Mente 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 Madeira 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 Chalé 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 Criminoso, armamento, 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 Voga, 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 Reação, 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 Partem, 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 Vago, 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 Capaz, Capaz, Mente, Mente, Madeira, Madeira, Chalet, Chalet, Criminoso, criminoso, armamento, armamento, Voga, 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 Reação, Reação, Partem, Partem, Vago, 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 V